Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bianca De Luca e hoje teremos a aula de revisão da primeira unidade da disciplina de geografia do oitavo ano. E esse é o nosso roteiro. O capitalismo e a revolução industrial, as Américas e os povos americanos. Então vamos começar com o capitalismo. Com o renascimento urbano e comercial dos séculos 13 e 14, surgiu na Europa uma nova classe social, a burguesia. Essa nova classe social buscava o lucro através de atividades comerciais. A burguesia equivale aos comerciantes, que nesta época, século 13 e 14, se iniciaram com as grandes navegações, onde os europeus estavam se expandindo ao longo do planeta para novas terras, para adquirir novas terras para a própria riqueza. E esse é o início do pré-capitalismo, no caso. Surgem também os banqueiros, cujos ganhos estavam relacionados ao dinheiro em circulação, numa economia que estava em pleno desenvolvimento. Essa época aqui do século 13 e 14, com as grandes navegações, início das grandes navegações. E a primeira fase do capitalismo, ou pré-capitalismo, capitalismo comercial, que se consolidou a partir do século 15 e 16, faz com que a burguesia comece a buscar riquezas em outras terras fora da Europa. Foi o que eu já havia dito aqui. Neste contexto, pode-se identificar as seguintes características capitalistas. Busca de lucros, uso de mão de obra salariada, moedas substituindo o sistema de trocas, relações bancárias e o fortalecimento do poder da burguesia. Antes desse período do século 15 e 16, os sistemas que prevaleciam, no feudalismo inclusive, era o sistema de trocas, onde uma pessoa precisava de um determinado produto, então iria trocar com uma pessoa que tinha e iria trocar com outro bem. Por exemplo, João precisava de arroz, mas ele tinha feijão. Então ele ia para Maria, que tinha um arroz, e trocava esses produtos. João ficava com arroz e Maria com feijão. Era um sistema de trocas. Mas a partir do século 15 e 16, vieram começando a primeira fase do capitalismo, veio esse sistema de moeda. Você trocava por dinheiro. E com o dinheiro você trocava com qualquer outro produto que você desejasse. Não era só trocas por coisas necessárias. E já vamos para a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, que surgiu lá no século 18, quando a Europa passou por uma mudança muito importante no quesito do sistema de produção, que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial colocou a máquina para fazer o trabalho que antes era realizado pelos artesãos, e fez com que a produção de mercadorias fosse mais rápida, dando mais lucros aos donos de fábricas. A partir daí, a segunda fase do capitalismo industrial. Agora, a terceira fase do capitalismo, que é o monopolismo financeiro, que é iniciada no século XX, mas vem até hoje, que é a terceira fase do sistema capitalista, visa o desenvolvimento em grandes corporações financeiras e no mercado, ou seja, as multinacionais. Antes que, na Revolução Industrial da segunda fase, as empresas eram localizadas em apenas um lugar. Nessa terceira fase, no monopolismo financeiro, as empresas começaram a se expandir ao longo do planeta, com várias sedes, vários polos em vários países. E essa terceira fase tem a globalização como sua principal característica, que é justamente isso, se expandindo ao longo do globo em vários países, e os lucros aumentando ainda mais. E a forte aliada dessa terceira fase do capitalismo é a tecnologia, principalmente a internet, onde esses meios de comunicação estão mais rápidos, levando a informação mais rápido aos consumidores, e adquirindo ainda mais clientes, e levando ainda mais seus produtos para todo o planeta. Agora vamos rever sobre a Revolução Industrial. Revolução Industrial é um conjunto de transformações tecnológicas, econômicas e sociais iniciadas na Europa, a partir da Inglaterra, lá no século XVIII e XIX, que resultaram na instalação do sistema Fabril e na difusão da produção capitalista, na verdade. É uma transformação tecnológica porque, a partir da Revolução Industrial, lá na Inglaterra no século XVIII, começaram a se desenvolver muitas tecnologias de transporte, de máquinas, na verdade, econômicas, porque o sistema da humanidade, da população ocidental, saiu do feudal para o industrial. Então, houve um grande êxodo rural, o que ocasionou na mudança social, houve um grande êxodo rural, onde no feudalismo as pessoas viviam em uma região rural, na verdade, e migraram para a cidade, onde a cidade se desenvolveu muito no quesito de população, e também adquiriu muitos caos nessa época. Com a Revolução Industrial, surgiram tecnologias que impulsionaram a produção e o transporte de mercadorias, fazendo com que houvesse maiores e mais rápidos lucros para os zonas de fábrica. Aqui nós temos alguns dos exemplos desses desenvolvimentos da Revolução Industrial, desses desenvolvimentos tecnológicos, como, por exemplo, a lâmpada, porque antes, no feudalismo, as pessoas só trabalhavam na luz do dia, não trabalhavam à noite, porque não havia luz. Então, surgiu a luz elétrica, lá no período da Revolução Industrial, fazendo com que as pessoas trabalhassem à noite e a produção aumentasse ainda mais. No quesito de transporte, temos o trem, o trem de trilhos, esse trem conhecido como Maria Fumaça, que levou mais rápido para a época a exposição das mercadorias para outros lugares, lugares mais longíferos. E, do outro lado, a máquina de costura, porque antes, eram apenas artesãos, eram manufaturados, era um sistema manufatureiro. E veio as máquinas produzindo mais rápido e, com mais produtividade, roupas, tecidos em geral. As transformações decorrentes da Revolução Industrial. Primeiro, direcionamento da produção em grande escala para o mercado internacional, que foi ocasionada pelos transportes, pelos desenvolvimentos dos transportes. A afirmação do poder econômico da burguesia, os comerciantes se consolidaram ainda mais na sociedade. E o surgimento do operariado, que foram dos trabalhadores que migraram da região rural para a cidade por causa das fábricas. E a consolidação do capitalismo. O capitalismo que já existia, mas não era tão forte. E, a partir da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, no século XVIII, o capitalismo se consolidou e está até hoje. Bom, vamos à nossa primeira atividade desse assunto que acabamos de rever aqui. E essa questão é assim. O que ocasionou a consolidação do sistema capitalista? Bom, daremos um tempo para você responder essa questão, que é simples, do que acabamos de ver aqui. Ok, vamos voltar aqui com a nossa resposta dessa questão, que é o que ocasionou a consolidação do sistema capitalista? Resposta é a Revolução Industrial. O avanço na tecnologia facilitou e ampliou a produção e transporte de mercadorias, fazendo com que os lucros se tornassem maiores. essa é a nossa resposta dessa nossa primeira questão dessa aula de revisão de hoje. Agora vamos para o assunto As Américas, o continente americano. O continente americano foi colonizado por povos europeus, tendo como principais colonizadores os portugueses, espanhóis e ingleses. Houve outros colonizadores como franceses e holandeses, mas a colonização desses povos não foram tão importantes quanto os portugueses, espanhóis e ingleses, não foram tão expressivos. A colonização feita pelos portugueses e espanhóis é chamada de colonização de exploração. Já a feita pelos ingleses denomina-se de colonização de povoamento. Por que colonização de exploração? Porque os portugueses e espanhóis vinham para as Américas, suas terras das Américas aqui, essa terra, eles vinham para explorar, para ter atividades extrativistas para enriquecimento de suas nações, de Portugal e Espanha. Já a colonização de povoamento dos ingleses não foi exatamente para extrativismo. E sim, como já disse, povoamento, os ingleses vieram para habitar suas colônias americanas. Por que? Uma parte dos ingleses sofriam perseguições religiosas lá na Inglaterra, então fugiram para a América, então começaram a colonizar essas regiões da América do Norte, atualmente Estados Unidos e Canadá, para o povoamento. Habitação. O continente americano é dividido em três partes geográficas. América do Norte, que é essa em azul, pega os Estados Unidos, Canadá, Groenlândia. América Central, essa parte avermelhada ali, que é muito formada por ilhas, também tem a parte continental, mas é expressivamente formada por ilhas. E América do Sul, aqui em amarelo. América do Sul, no qual o Brasil está localizado. O continente americano também obtém uma divisão cultural que fragmenta o continente em duas grandes partes. América anglo-saxônica, parte em azul ali, no nosso mapa, que é uma parte da América que foi fortemente influenciada pela cultura britânica, onde atualmente se fala inglês, a cultura inglesa é predominantemente nessa região. Então, essa região se chama América anglo-saxônica. E América Latina, que é essa região amarela, que vai do México à Argentina. Pega toda essa parte da América Central, o México, que fica na América do Norte e toda a América do Sul. Se chama América Latina por quê? Porque essa região foi colonizada por povos latinos e europeus, espanhóis e portugueses, no caso do Brasil. E o idioma desses países, Espanha e Portugal, vem do latim, uma língua morta, atualmente. Bom, agora vamos à atividade deste assunto que acabamos de ver. E a primeira pergunta é quais são as divisões da América? É uma pergunta simples do que acabamos de ver agora e vamos achar um tempo aqui para você responder. E daqui a pouco nós voltamos com a resposta correta. Ok, vamos voltar aqui com essa questão que é quais são as divisões da América? A resposta correta é a divisão geográfica que divide o continente em três partes, América do Norte, Central e do Sul, e a divisão cultural que fragmenta a América em duas, América Anglo-Saxônica e América Latina por conta principalmente dos idiomas falados nessas regiões. Outro assunto revisado aqui são os povos americanos. Os primeiros povos que habitaram a América foram os ameríndios que têm suas origens desconhecidas. Mas, há várias teorias que tentam explicar isso. Os ameríndios é o que nós conhecemos como índios. Bom, aqui temos um mapa que tenta explicar, que tem umas teorias que tentam explicar na verdade a vinda dos seres humanos, desses ameríndios, até o continente americano. Temos aqui uma teoria que diz que esses seres humanos vieram da Oceania pela Polinésia e pela Ilha de Páscoa, chegando até a América do Sul. E também temos a mais aceita, a teoria mais aceita pelo ambiente acadêmico hoje em dia, que é que esses seres humanos saíram da África, foram para a Europa, Ásia, e essa parte do extremo leste russo aqui na Sibéria, que faz uma ponte com o extremo oeste do Alasca, onde é os Estados Unidos. E essa teoria chama Teoria do Estreito de Bering, que o Estreito de Bering justamente é isso. O extremo leste da Rússia se conectando com o extremo oeste do Alasca. E dali do Alasca, eles partiram para o Canadá, o resto da América do Norte, descendo para a América Central e até a América do Sul, formando esses povos ameríndios ou índios. Lembrando que não são teorias comprovadas, são apenas teorias. Com as chegadas dos europeus, os ameríndios foram escravizados ou simplesmente dizimados. E os que eram agregados na civilização dos brancos sofriam com o preconceito da sociedade. Ou seja, eles estavam nas suas terras, então vieram os invasores, os europeus, e simplesmente os escravizaram ou dizimaram eles para obter a colônia aqui nas Américas. Exemplo disso, nós temos uma imagem aqui que representa índios brasileiros, índios aqui da região do Brasil, sendo vendidos para europeus, por e para europeus, aqui, como está representado aqui na imagem. E os índios que não eram ou escravizados ou mortos, eles eram, ficavam à margem dessa sociedade invasora. Bom, vamos à atividade aqui desse assunto sobre os povos americanos, cuja pergunta é qual a principal teoria que tenta explicar a chegada dos primeiros povos habitantes das Américas? Dá um tempo aqui para você responder essa pergunta desse assunto, daqui a pouco voltamos com a resposta. Ok, vamos voltar com a resposta dessa pergunta que vou repetir. Qual a principal teoria que tenta explicar a chegada dos primeiros povos habitantes da América? Resposta correta é teoria que diz que a chegada dos primeiros seres humanos na América foi pelo Estreito de Bering, região onde atualmente é o leste da Rússia e o oeste do Alasca, Estados Unidos. Bom, e essas são as nossas referências e eu espero que vocês tenham aprendido muito nessa unidade e até a próxima!